A Araucária ganhou mais um presente. Esse é o novo prédio da Escola Municipal Professor Egipciana Carrano. A nova estrutura imponente tem 2.500 metros quadrados de área construída e conta com 12 salas de aula, 8 salas para atividades diversas como laboratório de ciências, de artes, informática, balé e outros. Salas para suporte pedagógico, áreas de convivência, biblioteca e quadra poliesportiva. A nova escola tem uma via interna para embarque e desembarque seguro dos alunos. Representa muito essa obra aqui, que valorizou muito aqui a educação das crianças. A gente se criou aqui nesse bairro e era uma escolinha bem de madeira, bem antiguinha. Agora uma obra dessa magnitude aí ficou muito excelente. Todo o projeto da nova egipciana possui cores vibrantes e detalhes que prometem fazer a diferença no dia a dia dos estudantes. Toda essa estrutura novinha foi pensada para oferecer mais conforto aos alunos e profissionais. Aqui todas as turmas são em período integral. Prefeitura de Araucária, cuidar da educação também é valorizar a nossa gente. Obrigado. 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 Obrigado.